Olá, aqui é o Cheeto, mais um vídeo do meu AZ. Chegou a vez da Arachne, e pessoas, a Arachne é o assassin que eu menos joguei na minha vida, então não esperem eu explicar tudo certinho aqui, mas vou tentar fazer o que eu posso aqui. Falar primeiro da passiva dela. Chama Predator, lembrar que ela é jungler, viu? Ela é um assassin físico jogado na jungle, funciona como solo também, mas ela é melhor como jungler. Predator, os ataques básicos da Arachne ganham 1,5% de physical damage a cada 5% da vida perdida do alvo, vou mostrar aqui. Quanto mais ela perder vida, eu estou sem item, então vai demorar um pouquinho. Ó, 59, 61, 63. Ela vai perdendo HP e eu vou ganhando mais dano, o dano vai subindo, como pode ver. E isso com o item escalando bastante, então, né? Vamos lá. Essa é fora, Nifzinha. Fica quietinho aí. Ela não vai me seguir não, né? Pelo amor de Deus, Nifz, sai daqui. Tá me seguindo ainda? Parou de seguir. Tá. Tá bom que eu perdi HP, porque a 1 dela depende do HP estar baixo, né? Não depende, né? Mas tem um efeito. A 1 dela chama Venomous Bite. Ela ativa essa mãozinha dela, fica roxa, e o primeiro alvo, que ela vai acertar um ataque básico, vai ser envenenado. Vai dar um dano inicial, depois vai dar um dano por tic e vai curar a Arachne. É bastante cura, vocês podem ver, eu estou com 1.100 de HP mais ou menos. Ok. 42, 41, 41, 42, 42. Subiu bastante, subiu quase 200 de HP, quase 300, na verdade. Então, esse que é o principal de dano da Arachne no começo do jogo. Você chega aqui, dá 1 no cara, vai dar um dano inicial e vai dar um dano por tic nele. É uma skill ok, é uma skill que é feita mais pra você se curar mais, né? E como ela é um God de ataque básico, você vai usar isso no começo do jogo pra carregar o seu damage, né? Depois é só o ataque básico, já rezava a situação. Súmero 2, Kukum. A Arachne, ela também ativa as mãozinhas e ela fica com teias na mãozinha. O que que isso faz? Isso aumenta a cadência da Arachne em 70%. E se você acertar 3 de ataque básico em um alvo, você vai dar um stun no inimigo de 1 segundo até 1.4. Vou mostrar aqui. Ele fica dentro de um casulo e vai ficar estonado por um tempo. Ou seja, vai dar mais tempo de você causar dano nele naquilo básico. Próximo skill ok, esse que é o mais característico da Arachne, que é a web. Você vai lançar pra frente uma teia de aranha, que vai ficar no chão. Vai fazer um caminho de teia e vai deixar uma teia de aranha aqui. A Arachne, enquanto tá dentro dessa área aqui das teias, ela ganha move speed. E essas aranhinhas aqui ficam aqui até alguém passar por cima. Você pode ter até 3 de uma vez. O que que acontece quando alguém passa por cima? Vou mostrar no Odin aqui quando ele voltar. Espera aí, quando ele for, né? Você vai deixar a teia ali. Vai nascer duas aranhinhas. O inimigo vai ficar com o slow e vai deixar um rastro de teia atrás dele. Ou seja, você mandou essa teia no inimigo. Você vai correr atrás dele com muito move speed e o cara vai estar mais slow com as aranhas batendo ainda por cima. É uma skill bem chata de se enfrentar, mas muito forte de se usar. É esse que é o principal ideia dela no começo do jogo. Além da 1, né? Você vai combar as duas bastante. E vamos falar da última skill, que é Night Prower. A Arachne sobe na teia de aranha. E fica bem mais rápido. Você pode se mover livremente aqui pelo mapa. E depois de um tempo você vai cair no chão, causando dano no inimigo e essa grande área de teia. Que como eu falei antes, tem o mesmo efeito que as outras. Que você vai... Então, você vai... Incrementado, né? Lá dentro dessa área. Vou mostrar de novo, porque eu não mostrei o dano que causou. Ele causa dano só nesse círculo menor. O círculo maior aqui é pro slow apenas. Como vocês podem ver, dá um dano considerável. Quem tiver aqui dentro vai tomar slow. E basicamente é isso, o kill de Taraka. O combino dela é o quê? Você vai chegar no cara. Mandar 3, ativar 1, ativar 2 e meter básico. E bater. Bater, 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 bater. Se o cara fugir, você ultra. E dá chase nele e mata. Bora pra gameplay. Voltei. Eu caí com ela solo. Que não é muito bom, porque ela não fu... Tipo, dá pra fazer solo? Dá, mas ela é bem melhor como o jungler. Mas vamos lá, né? Vou pra minha ST aqui. Vou rushar a Golden Blade. Duas potes de vida. Será que eu faço um ROG pra soloar meu buff? Porque a Wave não vou ganhar do cara. Então, já vou avisar. Vou soloar meu Blue. E fazer Blink. Vou fazer Teleport. Tipo, eu só vou conseguir fazer a porra da Wave quando eu fechar minha Golden Blade. Porque antes disso eu não vou ter Clear nenhum. Tem que ir lá. Ah. Vai pro outro canto. Vai pro outro canto. Vai, midge e invade. Muito simples. Senão eu não vejo o problema dele não vir pro meu Blue. Aqui, ó. Pá, 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 pá. Porque, tipo, o meu Clear Wave vai ser uma granja de uma merda. Então eu vou ter que aproveitar e fazer o... O Buff, né? Eu acho que é essa a única vantagem que eu tenho aqui. Único jeito, na verdade, de fazer. Aí eu põe minhas 3-3 aqui. E Vral. Talvez nem precisar de ROG, porque olha quanto Minion tem ali. Acho que eu comprei o ROG bem à toa. É, é uma pena. Não pensei que, tipo... Não pensei... É que eu não jogo esse boneco, né? Então, tipo, não... Nem lembrei, na real, desse detalhe dela. Ah, isso. Sobrou um monte de aranha ainda mesmo. Eu tendo usado a porra do... Do ROG. O Clear Wave vai ser uma tristeza. Não quero que ele pegue os techs dele. Ai, ele pegou. Vagabundo. Ai, ai. Vai ser uma lane de dor e sofrimento. Simplesmente vai ser isso. Porque eu tenho sustain, né? Tipo, assim, quando a gente falou life, eu clico com um e ficou... E ficou fumando. Ah, eu errei o cara. Será que os aranios ainda baixam aqui, né? É mó merda. Ele ganhou, mas eu sou bem fraco, né? Au, au, vai doer. Ih, tá saindo o hit dele. Ih! No que a Aracne falta em... Dano... Em Clear Wave, ela tem dano em player. Foda-se, meu irmão. Agora a questão. Na solo, eu vou ocupar a minha 1 ou a minha 3? Porque a 3 vai aumentar o dano das aranhinhas... E vai aumentar o que mais que aumenta? Aumenta o dano... E a duração do Slow. Ah, e eu falei que a T dura pra sempre. Ela dura... Ela dura... 4 minutos. Falei errado. Vou pra minha 1, por causa do sustain, eu acho, né? Cara, dei muito dano no tirado. Holy shit. O cara não aguentou não, filhão. O cara não aguentou não. Foda que ele tem guardiãs, moleque. Tem um barão lá, nem percebi. O que é o Danatão? Mirou onde? Mirou onde o Danatão? Hahaha. Irro de la puta. Irro de la puta. Não vai virar em carnava, dito. Não mata ele na alta, sem mana. Ele pegou o mana pra usar o dash. Safada. O Blooded tá no chão. Não vai pegar não, amiguinho. Ih, um T sem blue buff é triste, hein? Um T sem blue buff é triste. Tem minha ult agora. Então solta uma gank que eu posso ultar pra fora. O foda é que ele pode se curar nas minhas aranhas, né? E de brô, filho da puta. Ai, pera. Sai daqui, babazinho. O cara babá do caralho, velho. Eu errei minha ult, velho. Tô trollando. Eu vou te matar, Danatinhos. Ah, pera. Tizinho. Tizinho. O que é isso aqui, Tizinho? Ah, fuck. Eu ia ficar safada. TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Se eu comer você comigo, se eu comer você comigo. Eu errei os basicos. Fuck. Eu errei os basicos. Quem matar ele? Os meninos entram na frente, vagabundo Olha o que eu tô sem vida também Olha a vida desse puto, cara Mano, esse dia tá muito brincando com a morte, vagabundo Por favor, por favor, deixa eu dar o tempo de pegar Ah, sumiu essa bosta Eu vou usar Toxic Blade, o tiro cura demais Caraca, não precisa de bota, sabe por que não precisa de bota? Porque é o tempo todo ela fazer TG Move Speed, tipo, isso, isso, isso Aí no fim do jogo eu só preciso comprar a pote de um Kai-500 pra ganhar os Move Speed Extra Tipo, bem de brinde, saca? A maioria da aracna que eu vejo não faz botinha de TG Speed Não faz botinha, na verdade Pode vir aqui que o recomendado dela tá tipo, botinha tá de terceiro item Então tipo, meio que whatever Eu não sei se eu faço defesa com ela na solo Um brush platezinho, se eu faço essa nasfagem no seu saco Talvez, né? Tô sem emblema, mas ele também tá, ele gastando mais nada que eu Eu não entendo que tem nego que faz sabe o que nela A gente faz isso aqui nela Sendo que ela só tem duas skills de dano Uma e uma é ultimate A passiva dela faz tipo, ela ser uma das melhores goles de trocação E ela só pede pra Nemesiscipar Por causa do shield Ah, minha 1 não foi nele Ai, 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 ai doido O que ele fez eu já? Tem Tem, entende porque tá aguentando tanto Quase o meu blue Que eu tô sem mana Mesmo ela não gastando muita mana, alguma hora a mana dela acaba Cara, eu jogo bem pouco com a Araki O kit dela pra jungle, eu acho que é muito falho Tipo, ela é boa pra matar um cara, mas só também O late game, ela é regaça, viu O late game, ela é um dos goles que mais destrói o jogo Eu jogava muito ela, né Porque eu jogava circo Quando eu jogava circo, eu dava uns ganks safados nos cara Depois do primeiro buff Que eu me dava bem Oh, xixi, eu errei essa porra O link é à toa Pronto, eu jogava com esse bridge, agora vai dar bom Eu vou conseguir bater nesse cara sem ele se curar tanto Ah, mano, se eu acerta as aranhas nele, eu pegava ele, eu acho Eu acho que eu pude 13, podia pôr 2 a 1, né Fica 2 a muito tempo do stun, só que eu tô contra o T O T nunca vai tomar um stun mais longo do que um segundo Atax speed, eu preciso de Atax speed Acho que eu vou matar 3 mesmo Fica confidado lá Tem um arro 4 barra 1, beleza Até com o contemplante, meu clear é meio defasado, velho Não vou dando, filho Ele quer trocar dano, sai Não quero trocar dano, não Agora eu quero, nesse que voltou Tizinho, você tá sem ult Eu morri? Não Ah! Ah! Holy sh... Holy sh... Nemos... Vamos por aqui É, a aracna é bem escrota na questão da trocação mesmo Ai, que susto da porra, filho da puta Ah, um da aracna cura demais, viado Com sucessão contra a aracna, dica de ouro, hein Faça net anti-healing nessa porra Porque ela cura demais Ah, ele fez só... Faltou um barço pra você terminar o totem aqui, ele não fez? Eu vou cometer o cu, filho da puta Eu vou cometer o cu Será que eu não quero entrar na torre, não? Ah, minha cura subindo, viado Ah! Ah, 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 ah Ah, buzei demais também, né Tá assaltado Ei, morreu Ai, que eu serei no pé Ah, buzei demais também, né Eu tentei brincar, mas eu acho que eu entrei em combate antes do meu blink Mas tá bom, né Mas peguei 3 kills, depois sobe, depois morri? Tá tranquilo, né Fazer um caso de vida, eu acho Não tem nada pra fazer, né Ah, eu devia ter morrido no nível 12, né, velho Pelo menos, pra fazer o segundo ativo já Cai a torre, cai? Ah, cai Me fodi, velho Eu rodei muito overextend Tentando trocar com ele mesmo Com ele, voltando no base 3 vezes Errou de puta Não, por mais que eu fico mais livre sem torre, né Posso sair daqui tranquilo sem me preocupar em perder ela Já que eu já perdi Quando fechar a espada e corta a pedra Acabou pro Ti Acabou pro Thanatos Eles não conseguem me trocar comigo As teias seguindo ele, que engraçado Ah, vagabundo Blink Thanatos Se foder, porra Dá um toque em mim, piranha Não! Minha 1 não saiu Filho da puta Um detalhe que eu lembrei agora Que dá pra você fazer Que eu não expliquei no Gear É, quando você tá lá em cima lutado Você consegue usar sua 1 e sua 2 Então você tá lá em cima Andando pela parede Você consegue fazer as mãozinhas Mágicas e Começar a já descer com o efeito do ataque básico Nice job Fazer um business pra sair dessa porra De sentir chato pra caralho Ai, mano 556 numa foice do Thanatos Aqui tá vezes 2 É porque tá o dano da foice E o dano extra da foice Mas, porra 556 Com uma foice Do Thanatos que tá pra trás Vai te tomar no cu, rapá What the fuck Eu só quero uma coisa Minha espada guarda pedra Mais uma vez Eu pego a espada guarda pedra Vou dar bem instantaneamente Vou começar a comer cozinhos O que eu faço para a espada? Não sei o que eu vou dando nesse god além disso Kinsais, Ezek Bloodforge Vou fazer Ezek Kinsais Depois Depois de left shipping Que me acho que mais bom Fala Pôr Quai Mãe 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 Caraca Bãe Apois Cuidado Cãe 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 O meu nome é o meu nome! Deixa eu me afastar! Vai lá, gente! Ai, ai, ai! No cu não, arrozinho! No cu não! Eu vou te perder, mano! A rua está sem vida! Está sem luz também! Beats a rua! Usou o Beats no susto ali, filhão! Usou o Beats no susto ali, filhão! Entrou em choque! Eu vou puxar essa torre aqui, eu acho que estava fazendo uma... Queria levar minha solo, só que minha solo está... Longe! Eu não tenho teleporte! Eu vou fazer a Zac, não vou fazer a Azin não, vou fazer uma Zac mesmo e bora! Ataca! 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 Essa skin dela é meio maluca! Qualquer coisa que você faz, ela fica dando risadinha Acho que você usa um? Não, a dois? A três? Ela não quis falar agora, mas ela faz as coisas rindo, porque eu estou ligado Eu já joguei quantos skins inimigos acham que é taunt Só que é a skin que faz os barulhos E a Elahe tem sido escravado! Eu vou me perder o inimigo da esquerda! O que eu vejo de que é Zac que eu faço quem sai de titanus bem? Porque... Como você diz... Minha cadência já é alta pra caralho O T tá na mid por acaso? Agora a gente tava amante Tá todo mundo lá? Tá os cinco lá, beleza É, vou levar até dois aqui, foda-se Não tenho tanto suficiente pra dar dive nele assim não Não por enquanto, pelo menos Acho que eu vou fazer titanus bem, porque ó Eu tô com 1.99 de attack speed Clico 2, 2.5 Eu não preciso mais de attack speed, né? Ataque! Ataque o inimigo! Ataque! Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Soceu aqui... Sério, nossa animaré! Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Ataque o inimigo! Vou fazer uma anys coat! Cancel da Ataque! Ataque o inimigo! Eu só solo aquela porra aqui Essa porra aqui Ou será que eu não faço Titans Vending e faço Exec no lugar disso aqui? Isso aqui eu vendo no late game, porque não tem porque usar ele Eu vi nego reclamando no meu vídeo de Aphrodite solo Ah, por que você não faz medo de solo, encheu de DVD e tal? Ah, é assim mesmo que eu não quero Igual eu já falei, esse aqui é um guia dos gods Eu explico a build um pouquinho, eu explico Mas eu não explico a build inteira E faço a build que eu estou a fim de fazer no momento, sabe? Igual, Maraquin solo poderia fazer defesa? Poderia Eu vou fazer defesa? Não vou Eu acho que eu vi um tirinho Hihihihi Left? Left aqui? Tá, me até bugado Oh fuck Não! Não! Filho da puta Ficou com um de vida, velho Por que ele conseguiu subir esse corno? Fazer a build forja Oh! Damn! Oh shit Meu time é muito, muito mexendo Caralho, filhão! Olha isso, os caras são muito mexendo Percebendo o problema da Arachne Percebendo o problema da Arachne Ela é tipo Ela é um assassin single target Quando aglomera gente em volta dela É fácil de matar ela Fácil entre assas, né? Porque ela se cura bastante ainda Eu demorei, morri Mas... Eu morri só porque eu voltei na verdade, né? Porque eu tô querendo matar ele antes Ah, ela deve ter renascido Não dá não, né? Uh... Não, eu vou pegar o Faro Vou lutar essa sem ult Ah, tô triste que eu morri e não ganhei presentinho de Fire Giant Eu vou focar tanto nesse Merlin Esse Merlin me fudeu no dano ali, viado É só um desafio para você ser minha Cara, é uma coisa que eu falo muito na minha live Eu odeio com todas as coisas do universo jogar contra Arachne Estou ganhando Nem pude fechar minha build Eu ia fechar minha build com Blood Forged E ia fazer Bore e trocar isso aqui por isso aqui E ai Dá like, se inscreve no canal até o próximo vídeo, falou, é nóis